Fala galera, beleza? Zenonara é com vocês nesse jogo top aqui, Airline Commander, eu fiz uma pequena adaptação aqui no jogo que ele é feito para celular, eu coloquei ele para pc, ele é um joguinho muito bacana aqui, ele é meu touchscreen no celular então a gente tem que fazer uma configuração diferenciada aqui nesse emulador de celular é o ld player onde você pode baixar aí no google e colocar jogos de celular para você jogar aqui no computador tá ele que é um jogo touchscreen eu tive que fazer esqueminha aqui do lado direito aqui vocês podem ver né ele tá tem aqui a opção, cadê, deixa eu ver, cadê a opção sensor de gravidade não, qual que é, controle a direção de movimento Ah, é esse aqui ó, sensor de gravidade, gerar ações repetidas não, o que que é isso aqui gente, enfim eu não vou mexer tá aqui Ah, ou é esse sensor de gravidade, arrastar com o botão direito e controlar a vista, controlar a direção do movimento Deve ser isso, controlar, enfim, não vou entrar nesse da UESC aqui, guardar Vamos aqui coletar o que a gente ganhou, porque eu fiz aqui alguns testes né, e a gente sempre tem que testar antes de fazer a gravação Não ficou muito boa, porque eu fiz alguns acidentes né, então não fica legal Bom, vamos lá, olha, bom trabalho, agora você tem dinheiro, ou seja, eu só fiz duas missões só, duas não, três missõezinhas que ensinam você a mexer né Vamos agora adquirir um avião, obter o avião, quantos de direitos, hein, 2,20k Tá ok, parabéns por adicionar a TR-42 a sua frota, verifica o contato do seu novo avião, tá ok, vamos lá Essa barra indica, que barra, lata, que barra, as rotas que você deve abrir para alcançar os seus próximos níveis, beleza Para o nível 2 eu tenho que abrir as rotas para, tá, tá, uma rota aberta, tá ok Agora você tem uma nova rota para abrir, cada rota aumenta as suas habilidades, as possibilidades de ganho, beleza Agora escolha o aeroporto para ativar um novo contrato, salvando dados do usuário Tóquio para continuar Sim, cara, tá, eu não vou usar isso Rio de Janeiro, para desbloquear o aeroporto, abra mais de 444 latas, tá São Paulo, São Paulo, Florianópolis Eu não fui para Florianópolis, vamos ativar Eu posso ganhar crédito grátis assistindo alguns comerciais Pouso simples, vamos pousar É o mesmo tanto fácil assistido Vamos ver qual é que é, eu fiz o fácil mais difícil ali Mas eu vou começar por esse agora, vamos ver qual é que é Hummm Tá Já botamos aqui a rodinha Perfeito É, não é suave, mano Certo Tá, meu querido Deixa eu diminuir aí Beleza Fica estranho dando esse totozinho assim no teclado, né Opa Vamos para o lado, para o lado, para o lado, para o lado Ah, você aperta A setinha para cima, ele freia, né Então, vamos só consertar aqui para ele vir devagarzinho Aê Show de bola, galera Conseguimos? Recompensa, atividade concluída, galera Com sucesso Vamos continuar Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, né Show de bola Perfeito Conseguimos alguns créditos e vamos ver agora Parabéns por concluir o contrato, resgate e recompensas Tá ok Coletar Não vou coletar assistindo o vídeo Porque vocês não são obrigados a ficar assistindo o vídeo, né Você tem dinheiro suficiente para comprar licença A para avião ATR2, tá Você não tem mais rotas para abrir Desbloqueio novas licenças de aviões para ter acesso a novas rotas Cada nova rota aberta aumenta a sua possibilidade, tá beleza Então, a gente já tem duas rotas Como é que é? Aviões e licenças Vamos adquirir aqui a categoria A Tá disponível em 10 segundos, só espera aqui um pouquinho Enquanto isso, pessoal, já deixa o like aí Se inscreva, galera Se inscreva para a gente aumentar o nível desse canal aqui, beleza? Bora lá fazer o exame da categoria A Vamos ver qual é, hein? Eu não sei, não sei qual é Vamos ver o que vai sobrar para a gente, hein? Eu estou jogando pelo teclado, galera Pelo teclado, então Me perdoe, olha lá Qual que é a pataquada dessa vez? Não sei o que estou mexendo, tá? É automático Beleza, o que que ele vai? O procedimento de pushback está em andamento Ih, mano, não dá nem para ler, mano O que que ele quer que a gente faça? Tá, agora Abra o painel de motores Ahn Para começar, ativa o interruptor principal Beleza Agora segura o botão de partida Segure? Ahn Agora dá partida no outro motor Ahn Beleza, isso aí Os motores estão em perfeitas adições Volto para o painel do voo básico Caraca, mano Então é isso Olha aí, ó Legal Ó O negócio é muito completo, cara Tá, deu um pouco de potência Ok Fique de olho na velocidade Precisa reduzir a velocidade da alavanca diretiva Tá Como assim, cara? Mano Aita porra Não, freie Freie esse negócio Puta que labamba, meu irmão Você não passando Vamos tentar de novo, mano Eu bati, mano Eu bati no bagulho, velho Mano Ô, velho Tá tirando, mano Tá de brincadeira também, né, meu? Tá, procedimento, pá, beleza Tá Ok Ok Ok, beleza Tá bom Os motores estão preferindo condições Tem um pouco de potência dos motores, tá Ok Realidade de taxamento de 30 nós Estamos em 19 Vou bater, não pode 26 Se você reduzir a velocidade, a alavanca da direita ativa os frios e as rodas, beleza Tá Por enquanto tá legal Aquele avião é um filho de uma égua Ok Ok Vamos lá Taxiamento, estamos fazendo taxiamento Beleza Vamos, estamos pilotando um avião Que nem Piloto de corrida, ó Ó Quem disse Vai, Corinthians, ó Estamos fazendo a curva aqui agora Baixe um pouco a velocidade desse negócio Eu posso, porque fazer a curva aqui fora não tá dando certo não, ó Vai, vai Isso Bem bolado, olha a lua lá, ó Estamos quase lá Não esqueça de parar para as próximas verificações Tá Que verificações Tô sabendo de nada disso não, peão Bora lá Tá, beleza Estamos taxiando para Será que a gente vai levantar a voa agora? Muito bem Procedimento concluído Tá, ok Agora o avião vai embora Show de bola, pessoal Conseguimos Tirando a licença aí Bacana Licença concluída Depois de ter estourado o avião Contra o outro Parabéns Você Percei a sua nova licença Agora você tem acesso aos melhores contratos da TR-42 Tá bom Em 10 minutos Eu tenho R$170 É pouco, né Bom Vamos voltar Né Volta aqui também Contratos e rotas Graças à licença Você tem acesso a uma nova rota Beleza Curitiba Bora lá Caraca Pouso simples Não tem nada de mais Pouso simples Pousar Vamos lá Fácil e difícil Eu vou fazer o fácil, cara Porque dá o mesmo tanto aí De pontos, né Então não vou ficar me matando não, né Galera Eu não sei qual é a diferença Não vou difícil não Tô muito afim não Ixi Ixi Aqui é na base do botão Baixa Mano Andar com teclado assim É muito ruim Ó Você fica dando uns totózinhos Não, filhão Pra diminuir Vai Não, filhão Pouso suave Aí Acho que se você ficar segurando o ar Que nem eu tô aqui Ó o ar Freia, cara Tá acabando a pista Freia Tá louco Ô, mano Quer me dar um susto aqui do coração, cara Ufa Sou missõezinhas, né, galera Sou missõezinhas Pouso diário Conseguimos aí Uma graninha Ó lá Aumentamos Continuamos E vamos pra cima Que o céu é o limite Parabéns por concluir o contrato Resgate de recompensas Vamos coletar Certo Perfeito Parabéns por desbloquear o aeroporto Brisbane Airport Agora você tem acesso a novos contratos Show de bola Ó, chuva, velho Olha a chuva Brisbane Vixe, mano Tá, oferta de outras companhias aéreas Pilotado para outras companhias aéreas De pontos a pontos de voo E dinheiro Mas você não pode abrir novas rotas E lucrar por elas Tá, tá aí Recompensa Resgatar Tá Tá no continente aí Mano Vai fora Contratos e rotas Discensas Tá bom Beleza Se você não tem mais rotas Para abrir Desbloqueie Cara, sou obrigado Não tem zoom aqui Não Não tem zoom aqui não Ué, então Que bexiga É isso, cara Tá Categoria B 650K 6,50 Não Não vou Você não tem mais rotas Para abrir Desbloqueie Na licença de aviões Para ter acesso Aí é que tá, né Mano O jogo Ele Obriga você A comprar Eu não posso mais andar Aqui Posso Licença de aviões Tá Ataca Eu vou gastar Sai daqui Louco Tá Apareceu Para mim Isso daqui Pouso Simples Pouso Simples Decolagem Simples Vamos decolar A gente tá pousando Toda hora Vixe nublado Aí, mano Vai dar 798 De De grana Vamos ver O que a gente faz Isso aí, né Deixa o like Se inscreve aí, galera Bora lá Então a gente vai Aumentar a velocidade Certo Vamos Caraca, mano Vai acabar aqui Vambora Avião Se você não segurar Prossiga subindo Vamos subir Mil pés Próximo ponto Mil 5,2 milhas Náuticas Ah, eles têm um Ah Tem meio que Uma estradinha aqui Demarcada Olha aí, pessoal Agora consegue Ó O normal aqui A gente tá Aumentando muito Caraca, mano Dá pra visualizar Dá pra visualizar Por dentro, ó Aí, galera Ó Ó Que top Ó Visualizar Normal aqui Estamos saindo Da rota Vixi Maria Caiu Tá Beleza Bom Peguei uma graninha Vamos pousar Vamos Não Reduzir o tempo Pousar agora, hein Simulação Difícil Não sei qual é que é a diferença Aqui Sendo que o valor é igual Se for difícil Podia dar uma pontuação Melhor, né Tá Vixi, mano Diminui esse negócio Aí Diminui a altura Também Tá vendo? Só um nó Mantém assim, ó Esse ângulo Isso Muita calma Nessa hora Eita Porra, meu irmão Mano Sabe qual que é o problema? Ixi, mano Estraguei, hein Reduzir tempo Próxima atividade De 29 minutos É porque aqui Pra ir pra cima Você tem que apertar pra baixo E pra ir pra baixo Você tem que apertar pra cima E se você não tem o acostumado Mano Que nem eu não tô Tu faz merda, cara Tu faz merda Tá Vamos diminuir Vamos pôr o trem trem de pouso Aqui E agora apertando pra baixo Aumenta um pouquinho A velocidade Que deu Porque Aí Ok, meu querido Estamos baixando a velocidade E a altura Cada vez mais Ok, meu rei Vamos lá Eu fiz os filhos pra reduzir Estou usando Estou usando, meu querido Mano Quase, hein Quase saí da pista Conseguimos, galera Era só isso, cara Pelo amor de Deus Eu errei, mano Apertei pra cima Se você apertar pra cima Se você apertar pra cima Você cai ao contrário Entendeu Já matei gente aí Sem saber Tá louco Beleza Em vídeo Voar para outros País aéreas Você pode usar crédito Eles são loucos Pra usar Se você usar Eu tenho que gastar Com dinheiro, né Olha lá Aqui, ó Próximo atividade De 29 minutos Reduzir o tempo em 5 Ou seja Já tem que assistir vídeo Pra reduzir os tempos, né Bom, pessoal Já que Aqui faltam 29 minutos Aqui O mais próximo é 26 Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Valeu Até o próximo vídeo aí Um forte abraço Se inscreva no canal Falou Caraca, meu irmão